Se você olhar para trás, o que nós já sabemos, e que foi afastado até pelo país no impeachment, era um governo cujo destino era o abismo, era o cada falso. Agora não, agora você tem um governo que tem rumo, que tem definições de projetos, que tem uma perspectiva muito forte de modernização, em uma série de segmentos da vida brasileira. Então o que a gente vê e viu e analisa é que verdadeiramente foi um progresso muito grande. O que será valido com a vista agora de futuro? O que será possível com a reforma da Previdência com tanta resistência na própria base aliada? Primeiro, aguardar a conclusão do processo da modernização das leis trabalhistas no Senado. E seguir também conversando e aguardando que a Câmara, no primeiro momento, vote no plenário essa reforma da Previdência, que é essencial, é necessário até para salvar o sistema previdenciário atual, proteger as pessoas pobres, que é o objetivo maior desse governo. É claro que tem que dar tempo, não se pode fazer uma ação mais reduzida no tempo. Vamos conversar, continuamos conversando com os deputados e também já com os senadores. A nossa confiança é muito grande e é muito provável que a gente tenha esse projeto aprovado ao longo das próximas semanas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho